Dias, a gente falando sobre o quebra-cabeça, tem mais uma peça que caiu aqui. Olha só, Renato Machado, do Jornal Folha de São Paulo, publica O Planalto exonera o coordenador-geral do Gabinete de Segurança Institucional após concluir uma sindicança sobre o 8 de janeiro. E aqui a gente está falando sobre a atuação do GSI. Esse é o coronel Carlos Onofre, Serejo Luz Sobrinho. Ele ocupava o cargo de coordenador-geral do órgão. A exoneração ocorre após uma conclusão da sindicância interna que apontou deficiência no fluxo e qualidade de informações como determinantes para a falta de reforço durante a invasão do Palácio do Planalto. Esse resultado da sindicância foi divulgado pela TV Globo. O coronel da reserva ocupava o cargo de coordenador-geral de operação de segurança presidencial. Carlos Onofre, ele é investigado também pela CPI do 8 de janeiro que no início do mês aprovou a quebra do seu sigilo telefônico e telemático. Segundo o trecho do recolhimento aprovado pelos deputados na sindicância instaurada no âmbito do GSI para apurar o 8 de janeiro e foi compartilhada com a CPI, que o agente público, esse Carlos Onofre, ele foi identificado como envolvido depondo sobre os fatos. Então, quer dizer, o coronel estava lá no cargo de coordenador-geral de operação de segurança presidencial e acaba de ser exonerado pelo GSI. Eles ainda estão analisando as responsabilidades dos integrantes do GSI nesse 8 de janeiro também, né, Josias? Isso ainda não está totalmente claro. Nós estamos vivendo uma situação absurda, né, Fabíola? Nós nos encaminhamos para o nono mês, o início do nono mês de governo Lula e o governo ainda não conseguiu desbolsonarizar o gabinete de segurança institucional. Só agora, às vésperas de ingressar no nono mês, o governo afasta esse oficial, Carlos Onofre, que coordenava as operações de segurança presidenciais. Agora, ainda que um pedaço da tropa, Fabíola, continue vagando ali pelo vale da sombra do bolsonarismo, o alto comando militar diz não temer mal algum, porque as Forças Armadas estariam fechadas com a Constituição. E nós estamos vivendo uma fase que agora o presidente está afastando oficiais do GSI e o Ministério da Defesa está pedindo 53 bilhões de reais para investimentos, 9% de reajuste salarial e um voto de confiança. O Lula já avalizou os investimentos militares bilionários, cogita ceder o aumento no contra-cheque dos militares, mas ele mantém a Polícia Federal como responsável pela sua segurança pessoal e pela segurança da sua mulher. E se a manutenção de policiais federais na equipe de segurança do casal presidencial sinaliza alguma coisa, é que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não obtiveram do comandante em chefe, que é o Lula, o voto de confiança. Agora, o Lula tem razões, tem motivos para manter o pé atrás, tanto que está agora afastando esse personagem, um novo afastamento que ocorre no GSI. No início do mês, descobriu-se que um tenente-coronel bolsonarista, o Mauro Cid, recebia e-mails com detalhes sobre as viagens do Lula até março. Então, ele tinha deixado o Palácio do Planalto, já tinha feito um périplo lá pelos Estados Unidos, na companhia do Bolsonaro, e continuava recebendo até março dados sobre as viagens do Lula. O gabinete de segurança institucional teve que afastar três servidores que mantinham abastecida a caixa de mensagens do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. No último dia 10 de agosto agora, neste mês, foi desligado do GSI o tenente-coronel André Luiz Correia. Ele mantinha um pé na segurança do Lula e outro num grupo de WhatsApp em que militares defendiam o quebra-quebra do 8 de janeiro. Então, o Lula já tinha retirado, Fabíola, o GSI dessa atribuição de cuidar da segurança do presidente, do vice, dos familiares, dos dois, familiares do Lula e do Alckmin. E nos primeiros seis meses do governo, a tarefa foi integralmente exercida pela Polícia Federal. Depois de uma suposta desbolsonarização do GSI, você se lembra, o número dois do ministro da Justiça esteve lá, o Capelli, o secretário-executivo do Flávio Dino, esteve no GSI, imaginou-se que ele tinha limpado ali. Foi o que foi vendida essa versão. Então, depois dessa desbolsonarização, tinha voltado o GSI a se responsabilizar pela segurança do Lula, do Alckmin, dos familiares todos, exceto a primeira-dama, a Janja, que não abriu mão da Polícia Federal. E agora se verifica que o Lula também prefere os agentes federais aos militares das Forças Armadas. Então, criou-se, Fabiola, um monstrengo administrativo e uma assombração institucional. O monstrengo tornou desconexo e mais caro o esquema de proteção do casal presidencial, porque a Polícia Federal cuida da proteção física, mas o GSI continua participando ali da organização dos deslocamentos e da preparação das viagens e eventos oficiais do Lula e da Janja, que tem acompanhado o marido, em todos esses eventos. E a assombração aterroriza os brasileiros, sobretudo os brasileiros que têm apreço pelas Forças Armadas e pela lógica, porque os militares precisam discutir os rumos das três forças, porque estão frequentando aí o noticiário acorrentados a uma agenda tóxica. Pedem mais verbas para os militares do que para a saúde, para a educação, pedem mais salário e pedem menos generais no banco da CPI. Essa cena não dignifica as Forças Armadas, Fabiola. Fica a impressão de que a devolução dos quartéis, a institucionalidade, passa por um balcão.